E aí galera, beleza? Fibat está aqui e bom galera, estamos aqui com mais um jogo de terror E hoje galera, vamos conhecer a história do bebê de chatbot Nesse jogo aqui galera, nós iremos controlar uma babá que vai passar uma noite nessa casa mega assustadora Ou melhor, uma igreja que agora é uma casa da família chatbot E beleza, vamos aqui chegar na casa, já tem logo um bilhete aqui na porta Olá Samanta, a gente teve que sair antes de você chegar para a gente não se atrasar para a nossa reunião lá no castelo Mas a gente deixou todas as instruções logo em cima da mesa, perto do relógio Bem-vindo a chatbot Beleza, vamos entrar aqui na casa, vamos pegar todas as instruções Até porque a gente precisa cuidar de uma criança bem peculiar Uma criança bem assustadora, mas vamos embora A gente acaba de chegar aqui na casa, eu já estou vendo que tem alguma coisinha brilhando ali E bom, rapaz, bonito, bonito Deixa eu desligar aqui o rádio Vamos dar uma olhada aqui nas nossas tarefas Olá Samanta, essas daqui são as suas tarefas Eu deixei alguns ingredientes lá na cozinha para você preparar uma sopa A receita também está logo no balcão O quarto do Henry está logo no final do corredor descendo as escadas Às sete e meia, dê jantar a ele Ele gosta de comer sopa Às oito horas, bote o canal sete É o seu show favorito que passe nesse momento Às oito e meia, ligue o chuveiro Ele gosta de ficar sozinho no banheiro Seja legal a ele e ele será legal para você Bom, muito obrigado Bem simples, três tarefas E vambora É... que horas são, minha gente? Tá, são sete horas Então eu acho que é melhor a gente começar a preparar a sopa, né galera? E... rapaz, o que que é isso aqui? Tá, por favor, não me diz que você é o bebê Não me diz que eu vou ter que cuidar de você, viu? Palhacinho, assustador, boneco bizarro Mas assim, fica aí, tá? E eu espero que você não se mova até o final da noite E beleza, será que... Tá, eu acho que pra cá é a cozinha, né? Tem uma cadeirinha de bebê Tá, essa daqui é a cadeirinha do Henry, talvez Tem um papelzinho aqui Ah, é a receita da sopa Tá, enche um pote com água Bote macarrão Corte cebola Isso, sumiu a receita Mas bom, aqui a gente tem açúcar Aqui a gente tem macarrão Aqui a gente tem cenoura E a gente tem... Bom, pote É... eu posso encher de água A gente precisa também pegar carne, beleza Então a gente abre aqui a geladeira A gente pega a carninha que tá aqui E a gente pode cortar Tá, essa carne tá muito congelada É... posso botar ela aqui no micro-ondas? Beleza, a gente bota no micro-ondas A gente espera aí umas três horas E aí a gente pode preparar Ou melhor, finalizar a nossa sopinha Será que eu dou uma volta pela casa? O que que é aquilo? Pera, é uma cabeça, galera? O que que é aquilo? O que que é isso aqui? Por que que tem uma cabeça no teto? Pera É lá pra baixo o quarto do Henry? Eu acho que eu não quero conhecer o Henry não, viu minha gente? Porque ela falou O final do corredor descendo a escada Isso aqui é um corredor No final do corredor tem uma escada que desce Eu não vou pra lá não Eu não vou pra lá não Será que o Henry é aquela criança do Toy Story? Aquela que fica mexendo com os brinquedos? E bom, ó Eu acho que a carne já tá preparada Tiramos aqui a carne Vamos cortar ela em cubinhos, ó Prepara bonitinho ela A gente dá aquela temperadinha A gente dá uma refogada E a gente taca na nossa sopa Vambora Pega aqui Prepara na nossa sopa Ok Tá, agora a sopinha Gente Ele ainda tá lá Mas eu vi ele aqui Tudo bem, não fala que ele é um Henry, minha gente Mas, bom, a nossa sopa tá pronta A sopa está cozinhando Mas eu posso adicionar mais ingredientes se eu quiser Ah, não, assim Eu preciso seguir a receita, né? Vai que a criatura fica Fica triste que eu não tô seguindo a receita, né, minha gente? Mas, bom, a sopa tá pronta Eu tenho que deixar cozinhando Será que a gente pode conhecer o Henry? Será que a gente vai lá, galera? Eu tô meio com medo, mas, assim Opa Tem alguém me ligando? Alô? Cadê? Tem telefone? Tem um telefone pra cá Alô? Deixa eu pegar o telefone Alô, alô? É Escute com atenção Você não vai sobreviver a essa noite A não ser que você me escute Tem algo de mal dentro dessa casa E eu preciso da sua ajuda a selar esse mal Tem uma lareira logo na sala de jantar E há um buraco onde você pode botar três pedaços de pedra Assim que você encontrar todas as três Você vai conseguir uma chave especial no formato de cruz E eu sei aonde uma delas está escondida Eu estarei atrás dela Você precisa encontrar as outras dentro da casa Eu acho que uma delas está dentro do quarto de check put Ok? A terceira delas eu ainda não sei onde está Mas assim que eu encontrar a primeira Eu encontro você aí Ele tentará de tudo pra parar você Mas não deixe Ou senão você irá morrer Siga todas as tarefas E fique tranquila Assim que eu encontrar a primeira chave Eu encontro você E o meu nome é Odete Tudo bem, pessoa aleatória chamada Odete Eu não sei se eu devo confiar em você Mas tudo... Assim Eu acredito que tem um mal nessa casa Mas... É... Eu não sei se eu posso confiar em alguém aleatório Que acaba de me ligar E bom Vamos descer, galera Vamos encontrar A criança Ou... Não sei o que que é Alô Henry Meu Deus, por que que está mega escuro Tem um botãozinho vermelho Henry, você está por aqui? Ai, eu não quero tomar jump scare Henry Botão vermelho Beleza Tá, esse daqui é o quarto Eu vi algo brilhando ali Tá, esse daqui é o quarto do Henry A gente tem... Não, 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 não Deixa ligado Deixa ligado Pelo amor de Deus Não desliga, não Tá, aqui a gente tem um patinho Eu encontrei um patinho Ah, muito obrigado Muito obrigado Fez um barulhinho também Tá, e aqui Ah, pera Isso é um boneco? Pera Esse daqui é o Henry Porque assim, não tem nenhuma criança aqui, né? Ou será que tem alguma criança? Tem alguma criança aqui? Ou esse boneco é a criança que eu preciso cuidar? Mas beleza Eu acho, pessoal Que esse daqui É o Henry Eu acho que eu preciso cuidar desse boneco Mas então, quem que é o palhaço? Ou será que os dois são o Henry? Eu não sei, minha gente Mas bom Vamos botar ele aqui na cadeirinha Até porque, galera Deixa eu ver Que horas são? Que horas são? Eu quero ver que horas são São oito e meia Meu Deus, eu tô atrasado, galera Meu Deus, meu Deus Eu preciso dar janta Eu preciso botar ele pra assistir a... A série... Eu botei o patinho? Por que que eu botei o patinho na sopa, galera? Preciso pegar uma tigela Pega a tigela Ok Ai, meu Deus Será que o Henry vai ficar bravo comigo? Bom, ele nem percebeu Não veio o patinho Henry, tá aqui a sua sopa, tá? Eu vou... Eu vou ligar a TV O que foi esse? Foi lá? Eu não sei Eu posso ligar a TV? A TV tá ligada É... Eu posso trocar o canal? Alguma coisa? Tá, esse daqui é o canal 5 Canal 4 Canal 5 Canal 7 Beleza Acho que é pra deixar nesse canal, né? Eu posso pegar o Henry? Fica aí, viu, palhacinho? Belezinha Henry, vamos assistir TV, Henry Ele comeu, galera E ele virou a cabeça É... Tudo bem É... Eu espero que você tenha curtido, viu, Henry? Eu fiz com muito amor Com muito carinho essa sopa, tá? Agora vamos assistir um pouquinho de TV? Fica aí, viu, Henry? Curta aí a sua TVzinha Mas aí, o que que eu faço agora? Eu botei na... Eu botei na... No canal que ele gosta O que foi esse? Foi na TV? É... Eu devo me sentar aqui? Não, eu peguei ele Não, não, não Fica aí Fica assistindo É... E você, bonecão? Esse palhaço é bem assustador Tá? Tem aqui um pianinho E é aqui onde a gente tem o banheiro, galera E bom, a gente tem um mega botão vermelho gigante A gente tem aqui a banheira É... Por que que a banheira está cheia? É... A banheira está cheia de água suja Você gostaria de drenar ela? Sim, até porque a gente precisa preparar o chuveirinho pro Henry, não é mesmo? E pera, tem uma chave ali embaixo Pera, qual porta tá trancada? Essa não é a chave de cruz Aonde que a gente pode usar essa chave? Beleza, você encontrou uma chave pequena Muito obrigado, viu, joguinho? Henry, eu espero que você tenha curtido aí o seu show de TV, viu? Tá na hora de tomar um banhinho, viu? Deixa eu vir aqui com licencinha Vou pegar você, amigão E vamos botar você aqui no banheirinho, tá? Você pode ficar aqui Ou talvez aqui Ahn... Aonde que eu boto ele? Tá, fica aí, viu, amigão? Eu vou deixar você sozinho aí Portinha... Portinha fechada, tranquilinho A porta está trancada do outro lado Ele trancou a porta? Ele trancou a porta, galera Mas beleza, ele tá lá fazendo as necessidades dele Né, todo mundo precisa de um pouquinho de privacidade E bom, a gente acaba de descobrir um cofre, galera E bom, aqui as luzes vão acender Se estiver na forma correta 5, 3 Foi! Foi! Consegui! Beleza! Ok, tá aí O que que é isso aqui? Ah, é uma das pedras! Beleza, beleza! Tá, então a gente volta e... É... Tá tudo bem Tá tudo bem Beleza, nada no chão Ok Tá aí, tem alguém me ligando Será que é a Odete? Odete, fala que é você, minha querida Porque eu tô com medo Odete, cadê você, Odete? É você? Ah... Acho que não é não, galera Eu não sei se a Odete tá bem, não Odete, você tá bem? Você engasgou, querida? É... Eu não tô escutando nada, galera Filho! O que que é isso? O que que é isso, minha gente? Eu tô arrepiado O que que é isso? Alô? Henry? É você, Henry? Com licença É o palhacinho, é o palhacinho Palhacinho, palhacinho Hum... Ele tá na mesma posição Seu safado, eu vi você, tá? Vamos agora Aqui pra lareira A gente vai botar a pedra aqui Beleza, a gente botou a primeira Tem alguém me ligando E o Henry? Será que o Henry ainda tá no banheiro? Ele abriu a porta Henry, e aí? Curtiu o chuveirinho? Tá... Tá limpinho Cheirosinho Bom, mas... É... Bom, eu vou botar você na sala, viu? Fica na salinha com o seu amigo Cadê o seu amigo? Cadê o palhaço? Eu vou deixar você aqui, tá, Henry? Cadê o seu amigo palhaço? Palhacinho? Cadê você, palhaço? Ai, meu Deus O que? O que que tá acontecendo? O que aconteceu? Ele tá ali, galera Ele tá ali É... Eu pego o relógio? Eu pego o relógio, não Eu pego o telefone? Ou eu vou morrer? Cuidado! Tá tudo bem Eu sou eu Aldete Eu consegui encontrar a primeira chave Não era muito fácil Desde que eu... Eu estou indo pra casa agora Eu vou estar... Não consegui escutar Eu não tô estudando áudio também Tome cuidado É... Ele não pode ficar em dois locais ao mesmo tempo Ele não está aqui Então quer dizer que ele tá aqui comigo Ok Ai, meu Deus Eu não quero olhar pro lado Morrer Porque ele tava do nosso lado Não tava Por favor, palhacinho Meu Deus Ai, meu Deus Palhacinho Sai correndo O que que... Com licença Com licença Com licença Ai, meu Deus O que que eu faço, galera? O que que eu faço? Ai, filho da mãe E beleza, galera A criatura vai vir atrás de nós Então eu já sei, pessoal Vou correndo pra cá Porque eu lembro que aqui tem um armário Eu só espero que dê certo Por favor Por favor Eu quero ficar vivo Eu não quero morrer pro palhacinho Por favor Me deixa ficar aqui escondido O palhacinho ainda não tá aqui Eu não faço ideia Se ele vai aparecer aleatoriamente O Henry tá ali Tranquilaço Tá, vamos botar ele na caminha Fica aí, viu Henry? Fica aí, bonitinho Enquanto isso Deixa eu me investigar Aqui no seu quarto Será que dá pra gente liberar? Pera É impressão O meu parece que o palhacinho tá ali Mas bom Nada aqui no ursão Beleza Vamos subir E será que tem algum outro local Pra eu explorar? Alguma outra coisa Pra gente descobrir? Tá, agora tá bem tudo escuro Alô? Tem uma pedra aqui no piano? É mais uma pedra Beleza Vamos pegar essa pedra Ai Meu Deus do céu Eu morri Pera Tá acontecendo alguma coisa? O que aconteceu? Ele viu a pedra Ele Ele concordou? Ele vai me ajudar? Ele me deu a pedra É Tudo bem? Ele tá no chão? Ou será que ele foi Pegar a Odete? Eu não sei, galera Mas bom Deixa eu correr aqui pra lareira Vamos botar essa pedra logo Minha gente Bota esse trem Beleza E agora? Você vai embora, bicho Como que eu vou encontrar a última pedra? Será que tá com o palhaço? Ou será que essa pedra era a da Odete? Eu não sei, galera Não tô entendendo nada Mas, gente Eu vou ensinando esse vídeo por aqui, galera Se vocês quiserem que eu continue aqui Com a saga do palhacinho E do Henry Deixar muito like aí embaixo, galera Porque esse jogo aqui é muito bizarro E eu acho que tem bastante coisa ainda Pra gente descobrir E vários segredos para serem revelados Então, deixa muito like aí embaixo E a gente se vê no próximo vídeo, galera Falou Bate aqui Tchau Fui